A cidade pegue fogo, eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu não posso fazer dancinha, não vou fazer Entendeu? A gente é diferente aqui, eu vou ficar Só A vontade é de soltar O rojão aqui começar a dançar Mas eu prometi pra você desde o começo Aqui não tem dancinha, a gente não balança e faz dancinha Mas gosta da galera rapaz Nosso amigo lá, né Que Tá com a caneca ali, a gente tem sempre uma homenagem pra ele E o seguinte, além das grandes felicitações de amizade Eu tenho um recado importante pra você Meu amigo e minha amiga Chegou a hora de tratar de um assunto, eu falei Importante, a sua saúde E quem melhor pra falar disso do que o App Vida A maior rede própria do Norte e Nordeste Oferece a você e a sua família o melhor em serviços de saúde E agora as unidades ganharam ainda mais melhorias A emergência adulto do Hospital Guaraz Foi totalmente ampliada Com novos leitos de internação, UTIs neonatal Pediátricas e adulto Além disso, o centro cirúrgico também será ampliado Adquira seu plano na rede de atendimento que não para de crescer Venha para o App Vida Faz bem pra você 3217-3402 E eu falo com empolgação porque eu acredito 3217-3402 E o seguinte, vamos abrir esse bloco com uma informação importante É verdade pra quem espera uma vaga no ensino superior Os candidatos pré-selecionados na segunda chamada para receber bolsas integrais e parciais Do programa Universidade para Todos Tem até hoje para comprovar as informações prestadas durante a inscrição O estudante deve apresentar seus documentos originais e de integrantes da família Isso quando for o caso, né? Na instituição para o qual foi selecionado A lista completa está disponível no site do ProUni Os candidatos que não foram selecionados nas duas primeiras chamadas Poderão manifestar interesse em participar da lista de espera Que será usada pelas instituições de ensino Na convocação de candidatos para preenchimentos de bolsas eventualmente não ocupadas Tá certo? Ok Perfeito E você que vai pegar a estrada para pular o carnaval em outro lugar, né? Tem que saber das coisas O importante é fazer aquela revisão Tomar alguns cuidados com o carro e tal E o repórter João Carvalho Jr. trouxe algumas dicas aí Ele que tem o Fiat 1 nozinho, rapaz, que tá penando O bichinho tá chorando e tal Acho que ele foi chorar o desconto lá, rapaz O Fiat 1 do JFK Parece que é esse sapato que fala Não tem? Não tem nem o para-choque, rapaz Mas com certeza ele tá aí já se ajeitando, né? Pra poder não parar em blitz João Carvalho, me conta aí, como é que tá o ajeitamento da história? Danilo Quixaba, você sabe que quando chega o período do carnaval Muitas pessoas pegam estrada, saem para outras cidades Vão aproveitar os dias da folia pra descansar ou pra pular em outra cidade Não ficam aqui em São Luís, não Mas antes de sair, se não seguir de ônibus, se for seguir em carro próprio É necessário fazer a revisão do veículo Muito útil para que não ocorra nenhum tipo de problema Sobre esse assunto, eu vou falar com o Antônio Lima Que é especialista no assunto Antônio Lima, a revisão do carro é sempre bem-vinda Quando vai se pegar a estrada Com certeza Principalmente esse período Período de feriadão Você tem que estar se preocupando Com a sua condução Como que estão as condições Então você tem que procurar um posto autorizado Pra estar fazendo uma revisão periódica, né? Revisão de pneus, de suspensão De itens de segurança Como o freio Ver como é que está o líquido de arrefecimento do motor Pra que você não seja surpreendido numa estrada, né? E são todos os itens básicos muito importantes Pra uma revisão antes de embarcar numa viagem Pra o telespectador entender bem o necessário de cada item Por exemplo, os pneus Por que de fazer a revisão na parte dos pneus? Os pneus é pra verificação Pra ver o nível de desgaste Ver se ele está no nível correto Porque isso aí é que lhe dá segurança no asfalto Toda a segurança do seu veículo Está na borracha de pneu do seu carro Então, principalmente, período de chuva Você não pode estar pegando estrada com pneus careca Você tem um risco de rodar numa estrada E causar um acidente fatal Aliado a isso, tem os freios, né? Tem os freios que é muito importante Você não pode... Se você sentiu que o pedal de freio do seu carro está baixo Ou está alto Ou está irregular Você procura um técnico pra estar verificando E lhe dando um suporte de qualidade Muito agradecido, então, Antônio Lima Então, ficam essas dicas aí, Danilo Queixaba Para as pessoas que vão pegar estrada Ainda nesta sexta-feira ou no final de semana Ou até mesmo na segunda-feira Vão aproveitar só um dia Mas não pode descuidar na estrada de forma nenhuma Tem que fazer a revisão do veículo Voltamos com você Obrigado, João Carvalho Jr., o rei do Diretão Ele que estava lá na oficina, né? Não digo nadinha Não, mas boa matéria Muito obrigado, João Carvalho E o seguinte Na noite de ontem Um grave acidente foi registrado na Avenida Jerônimo de Albuquerque Três pessoas ficaram feridas E duas presas às ferragens Novamente, volta aqui João Carvalho pra falar um pouco sobre o assunto Vamos lá, João Danilo Queixaba Mais um grave acidente foi registrado na noite de ontem Aqui em São Luís Este acidente envolveu três veículos E deixou o trânsito complicado No sentido de quem seguia para o bairro do Angelim Três pessoas ficaram feridas E outras duas estavam presas às ferragens Lembrando que nesta mesma Avenida Jerônimo de Albuquerque Na última segunda-feira Ocorreu um acidente que vitimou uma pessoa Uma segunda pessoa saiu com vida Mas ainda luta para continuar viva E precisa inclusive da doação de sangue O Detran orienta as pessoas para que tomem cuidado Esse período é muito bom ter cuidado Porque é justamente o período das festas de carnaval E também ocorre que caem chuvas temporais Aqui em São Luís Algumas chuvas pontuais que deixam a pista molhada E aí o risco de acidentes aumenta bastante Por você, Danilo Muito obrigado, João Rapaz, a gente sabe que no carnaval todos gostam de brincar, né? Mas vamos brincar com responsabilidade Importante uma dica, né? É para ter cuidado, minha gente Pois os acidentes de trânsito aumentam em média Vou dar um dado para você Isso aqui é óbvio Muita gente diz Não! Eu sei o que acontece Mas você precisa de um número para ter noção 40% durante o carnaval E em consequência cirurgias e os serviços de trauma em todo o Brasil Sofre aumento médio Como falei, de 40% até 60% em todos os estados Inclusive aqui no Maranhão A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Que é a SBOT Vai distribuir durante o carnaval Um folheto, né? Carnaval sem traumas é o nome da campanha O foco dela são as pessoas que dirigem depois de beber Eu já estou com o meu, né? Cadê o panfleto aí, Anandinha? Traga aqui, traga aqui Ó, esse é o panfleto de conscientização Entra aqui, mulher bicho, quase Vai ser aqui Vai ser aqui para cá mesmo Aqui, Anandinha Nossa, estagiária Aqui, Anandinha Anandinha, lê aqui, ó Lê com essa sigla aqui Lê bem aqui para mim O quê? Lê aqui Tá aqui, S-B-O? S-B-O-T Lê aqui para mim No meu pescoço, vai Que se não o povo não te escuta S-B-O-T Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumologia Como é, menina? S-B-O-T Não, aqui é Traumatologia Traumatologia Agora foi Muito obrigado, Vianandinha Seguinte, ó Álcool e volante Algo que não se mistura Atenção você Veja aqui, ó Ó Você precisa se conscientizar Isso aqui é óbvio A gente não precisaria fazer essa campanha Se não acontecesse toda semana Todo dia Um acidente grave Isso aqui Isso aqui é vital Para a sua existência Isso aqui é vital Para que as pessoas não tenham aí Motivos para ter péssimas lembranças do Carnaval Porque é praticamente uma unanimidade, né? Todos os programas, todos os dias Fazem campanhas com relação ao acidente de trânsito Gente, morre mais gente no trânsito Que no Iraque Todo dia de bala De facada De bomba Entendeu? Talvez só o tráfego mate mais Do que o trânsito aqui no Brasil Então é importante que você tenha cuidado Porque o veículo é para facilitar a vida E não para acabar com ela Então é uma campanha importante Se você estiver querendo meter grogue, meu irmão Peça um Uber Peça um táxi Faça o que você quiser Mas por favor Não tome uma atitude dessa E falando em Uber E falando em Uber E falando em Uber Atenção A novela ainda tem mais capítulos Seguinte Dessa vez a Defensoria Pública do Estado Encaminhou à Prefeitura de São Luís Através da SMTT Recomendação para não aplicar multa Ou apreender veículos destinados ao aplicativo Que presta serviços Serviços eletrônicos, na verdade Na área do transporte privado urbano É o Uber mesmo Na recomendação ao Poder Público Municipal A Defensoria faz uma série de considerações pautadas Na lei Dentre as quais admitem A natureza de serviço de transporte individual privado Na qual se enquadra o serviço do Uber Então isso é muito importante E a gente precisa mesmo fazer com que Que diabo é isso aqui? Você tá falando de quê? Uber O que é isso? Uber não é de passar talco não Uber não é lubrificante não É negócio O pessoal não sabe nem o que é isso Negócio de Uber O cara são loucos É isso aqui ó É Uber Mostra até Uber aí ó Ó Uber de Tiringa Ele tá sujo Passa um álcool Passa talco Passa talquinho mamãe Passa talquinho mamãe Passa talquinho Ei ei calma Ei Spocauna Pera aí Daqui a pouco você no quarto bloco Traz a tua turma Tem quantos negros aí mesmo aí? Nós estamos com 17 17 pessoas Não falem mais essa palavra Uber aqui no São Luís Ei Não Pera aí Spocauna Calma Spocauna Não Atenção O Tiringa Eu disse ó Tiringa Não vou levar uma banda Só que o cara me traz 17 negros Ele traz a leitada de todinho Tiringa Bem vindo ó Quarto bloco traz a galera Quem que tá aí? Nós estamos com fãs no seu dedo O Supernome Nós temos o Batman Nós temos o Capitão América Nós temos a Chiquinha Nós temos o... O programa vai acabar O Superman tava doido pra passar o Saura Chiquinha O programa vai acabar Nós vamos falar de coisa Vai sai 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 No próximo intervalo tem Lenny Marques Tiririca Cover E mais O Biffé infantil Todinho que veio pra cá Já 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 Eu não vou dançar Eu prometi pra você Ó Atenção Cuidado no trânsito E o VDR volta em instantes Eu tô aqui Tô aqui mesmo ó Pra dizer que O Voz das Uros é o único Talk Show ao vivo Da televisão do Brasil Eu quero, eu quero, eu quero Que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero Que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero